Moleque é o bicho, na pista tá chato, andando bem trajadinho Com as melhores do lado, tipo shake no bagulho As novinha tudo gamba, conhece o JD? Queridinho das piranha, queridinho das piranha Queridinho das piranha, conhece o JD? Queridinho das piranha, queridinho das piranha Queridinho das piranha Oito denguele é o bicho, oito denguele é o bicho As novinha tudo gamba, conhece o JD? Queridinho das piranha, queridinho das piranha Queridinho das piranha, oito denguele é o bicho Oito denguele é o bicho, oito denguele é o bicho As novinha tudo gamba, conhece o JD? Queridinho das piranha, queridinho das piranha Queridinho das piranha Moleque é o bicho, na pista tá chato, andando bem trajadinho Com as melhores do lado, tipo shake no bagulho As novinha tudo gamba, conhece o JD? Queridinho das piranha, queridinho das piranha Queridinho das piranha, queridinho das piranha Queridinho das piranha, queridinho das piranha Oito denguele é o bicho, oito denguele é o bicho As novinha tudo gamba, conhece o JD? Queridinho das piranha, queridinho das piranha Oito denguele é o bicho, oito denguele é o bicho As novinha tudo gamba, conhece o JD? Queridinho das piranha 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 Obrigado.